fazendo não é agora vai falando assim ó deixa eu fazer um pedido pra ele é claro claro dança quatro vezes aí por favor tá bom I want to break free I want to break free ontem ontem fez frita do frica nem consegui dormir ontem ontem fez frio Nossa tá ridículo chega 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 tá ruim tá ruim demais Azulão agora vai gritando pra mim assim Olha o meu fã Obrigado Azulão pelo amor de Deus Vai fazendo assim pra mim agora ó você vai cantando assim ó Não mexo mais Não mexo mais nadando isso agora vai lá gritando pra gente escutar bem vai Não mexo mais não mexo mais Não tô escutando Azulão